Más de eu, mais fundo, se creio fundia na mim Más de eu, mais fundo, se creio fundia na mim Pavo nasci de mim, um, dois, três vezes Más um beijo, tanto beijo, tanto beijo Pra um dia que nasce, e que em torno era nasce Mura flama nasce pra voo Deixa andata, acredita, 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 acredita Não crequebra a distância, não crequebra a distância Pai as rosca, manapou, e bucoxa vira de meu O salivar na minha peça, manda na buboca Pense de um gostar de bom Forte um gostar de bom Amor num gostar de bom Más de eu, mais fundo, se creio fundia na mim Pavo nasci de mim, um, dois, três vezes Más um beijo, tanto beijo, tanto beijo Pra um dia que nasce, e que em torno era nasce Mura flama nasce pra voo Deixa andata, acredita, 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 já tá já pra casar Tá já pra casar A morte não é ser meu, se já não pode ser mais A morte não é ser meu, se já não pode ser mais A morte não é ser meu, se já não pode ser mais Más de eu, mais fundo, se creio fundia na mim Música Sa-a-a-a-i-e-a-e-o-a-a-a-a-a-a-a-e Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-i-a Vamos continuarando com as 02Trola Se conformando com as 02Trola E se que não gosta de bom Forte, não gosta de bom Amor, não gosta de bom Master, master Fundo, se creu funde Na mim